Se você está aí tentando de todas as formas aumentar o seu limite do cartão do Banco Inter desesperadamente e não consegue, se liga nessas dicas que eu vou te dar aqui nesse vídeo. E olha só, a última dica é uma dica que eu escutei de alguém que trabalha lá dentro, então deve funcionar um pouquinho, né? Então, gostou? Fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 7 dicas para você aumentar o limite do seu cartão do Banco Inter. Ó, nenhuma dessas dicas vai garantir 100% que você vai conseguir, mas seguindo essas dicas todas, fazendo passo a passo bonitinho, eu tenho certeza que as suas chances vão aumentar demais. Curtiu a ideia desse vídeo? Deixa seu like aqui embaixo de uma vez. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal também para mais conteúdos como esse. Então, bora para o vídeo. A primeira dica que eu quero te dar aqui é aumentar o seu score do Serasa. O que é o score do Serasa? Nada mais, nada menos é do que uma pontuação que vai de 0 até 1000 e mostra qual que é a probabilidade, a possibilidade de você conseguir pagar as suas contas nos próximos 12 meses. Isso tudo com base no seu histórico de pagamento dos últimos anos. Ou seja, se você foi um bom pagador, uma boa pagadora ao longo dos últimos anos, o seu score do Serasa vai ter uma pontuação um pouquinho maior. Se você não conseguiu pagar em dia as suas contas, o seu score vai ser um pouquinho menor. E aí, o score é só uma ferramenta que as instituições financeiras utilizam para saber qual que é o risco que elas vão correr ao te fornecer algum crédito. Então, quanto maior o seu score, mais seguro você é para aquela instituição financeira te emprestar. Então, o ideal é que a gente tenha um score sempre maior possível. E se você quiser aumentar o seu score, a dica é manter a sua vida financeira em dia. Sempre pague todas as suas contas, todos os seus boletos dentro do prazo, porque isso vai mostrar lá para o Serasa que você é um bom pagador. E a probabilidade de você continuar pagando suas contas em dia vai ser cada vez maior ao longo dos próximos meses. A segunda dica que eu quero dar aqui é você utilizar todos os serviços que o próprio Banco Inter oferece. Seja fazer pagamentos pela sua conta, usar um InterPag, pagar e receber ali pelo QR Code do Banco Inter, realizar depósitos por boleto ou por cheque, enfim, utilizar o máximo de serviços que o próprio aplicativo do Banco Inter oferece. Com isso, ele vai ver que você é de fato um cliente ativo e as suas chances de conseguir esse crédito também vão aumentar. A terceira dica aqui é você pagar a sua fatura sempre em dia, a fatura do cartão ali. E parece meio óbvio, mas não custa lembrar também, né? Se você não consegue pagar aquela fatura de R$1.000 dentro do prazo, por que o Banco Inter deveria te dar uma fatura, por exemplo, de R$2.000? Não faria sentido para ele. Então sempre pague a fatura dentro do prazo para mostrar para ele que você é um bom pagador, uma boa pagadora. A quarta dica que eu quero te dar aqui é você sempre utilizar o limite do cartão de crédito, se ele acabar antes do necessário ali no mês, pague a fatura e use o limite novamente. Dando um exemplo aqui para ilustrar, imagina que você precisa de um limite de R$2.000 por mês e o Banco Inter só te deu até agora o limite de R$1.000. Se você gastar os R$1.000 nos primeiros 15 dias do mês, pagar a sua fatura ali e nos últimos 15 dias do mês usar os R$1.000 de novo e continuar pagando a fatura em dia, com o tempo o Banco Inter vai ver que você está precisando de mais limite e aquilo que ele está te dando está sendo pouco. E aí com isso ele vai querer te dar mais limite, afinal quanto mais limite um banco oferece para alguém, melhor para o banco desde que a pessoa pague em dia. Então se você provar para ele que você de fato precisa e que consegue pagar aquele limite que eles estão te dando, as suas chances vão aumentar bastante também. A quinta dica que eu quero dar aqui é você manter todos os seus dados cadastrais em dia. Se você mudou de telefone, mudou de endereço, aumentou sua renda, sempre atualiza ali os dados cadastrais. Com isso o Banco Inter vai ter uma confiança maior em você, vai ver que você sempre deixa tudo em dia e isso também vai aumentar as suas chances. A sexta dica que eu quero dar aqui é você receber o seu pagamento do seu salário pelo Banco Inter. E se você recebe o pagamento por outro banco, você também pode fazer a portabilidade para o seu salário começar a cair na conta do Banco Inter também. Essa dica é importante porque se você começa a depositar dinheiro ali o seu pagamento de salário todos os meses de forma constante, recorrente, fica mais fácil para o banco saber que você é de fato um cliente que tem o potencial de conseguir pagar aquela fatura. E a última dica que eu quero dar aqui, aquela dica que eu escutei de alguém que trabalha lá dentro, é você fazer investimentos pelo banco. Por quê? Quando você faz investimentos no Banco Inter, seja investimento em renda fixa, renda variável, comprando ações ou fundos imobiliários, investindo nos fundos de investimento, isso tudo você vai estar com o dinheiro lá investido na conta. E isso aumenta bastante a segurança do Banco Inter, porque ele sabe que mesmo que em determinado mês você não tenha capacidade de pagar fatura em dia por alguma eventualidade, que você não vai ter o dinheiro ali, ele sabe que você tem aquele patrimônio guardado e investido ali no Banco Inter que pode ser resgatado para cobrir essa eventual emergência ali que você precisou gastar mais do que você devia. Então, tendo investimentos lá no Banco Inter, vão aumentar demais as suas chances de conseguir esse aumento de limite. E também não precisa ficar pedindo desesperadamente todos os dias para o Banco Inter aumentar o seu limite, porque às vezes pode até pegar mal. Você pode parecer que está precisando desesperadamente desse limite e normalmente isso é um mal indicador de que você provavelmente está com a sua saúde financeira não tão em dia. Então, faça o passo a passo que eu falei aqui, continue fazendo tudo isso bonitinho, que com o tempo o Banco Inter faz essa análise de crédito automaticamente. E aí, com isso, fazendo direitinho, você vai conseguir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou, deixa aqui embaixo o like para me ajudar bastante por ter feito esse conteúdo aqui. Se você já fez alguma dessas dicas ou vai fazer, me conta aqui qual delas vai ser a primeira que você vai tentar. e se inscreve no canal se você é novo por aqui também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stewart e eu te vejo no próximo vídeo. Bora enriquecer. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.